Queria voltar lá no episódio, que é o episódio sobre suas asas, que é a ideia de companhia, de amizade que tem ali. O Sandman se ultraja com a ideia de afirmar que ele precisa de um amigo, porque isso, em tese, rebaixaria ele. Como é importante, queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é importante para a questão da saúde mental mesmo, esses laços sociais, não precisa nem ser exatamente uma amizade e tal, mas como isso é importante para certa sanidade, que talvez seja uma questão para o Sandman. Não dá para conviver só com seus irmãos e suas criaturas. Eu interpretei essa passagem com a questão do estigma, até do estigma social, porque ali até teve um questionamento antes, no primeiro arco do episódio, sobre aquela questão que a gente já tinha conversado de função e de propósito, as duas coisas. Então, ali, eles são personificações de funções humanas. E como personificações, eles, de certa forma, eles têm uma psique humana também. E, de certa forma, eles tentam não serem apenas o que eles são estigmatizados. A morte não tenta ser só a morte. Ela tenta enxergar a morte através do olhar da vida. Ele tem a questão do sonho, mas ele não é só o sonho. Ele tenta enxergar essa questão do sonho como a subjetividade humana, como até, às vezes, um pouco de humanidade. Ali, os pesadelos que ele cria. No final, a Gault, ali, ela tem muito essa questão de que ela tinha cansado de ser um pesadelo. O verde do violinista, a mesma coisa. Ele quis entrar em contato com a humanidade, como você falou. Traduzindo isso para a vida real. Por exemplo, quando a gente pensa uma pessoa que é muito estigmatizada, ou pelo trabalho, ou pelo... Ah, eu sou o advogado. Ou eu sou o juiz. Eu sou, isso daqui, eu sou indissociável com aquilo que eu represento. Então, de certa forma, isso cria barreiras ali de relação. Eu sou um perpétuo. Eu sou uma entidade muito poderosa, que eu não posso me relacionar com seres humanos. Nem que sejam seres humanos imortais. Então, eu vejo muito essa relação. Foi o que eu interpretei ali, pelo menos. Uma coisa que também, eu acho que chama a atenção, assim, é a questão da morte como propósito. A finitude como aquilo que dá propósito. Tem uma certa anedota, uma anedota sobre os deuses. Que os deuses invejam os humanos porque eles morrem. Porque eles têm o tempo. E os deuses se ressentem, de alguma forma, porque eles não têm isso, né? Isso que você estava falando agora há pouco, me lembra... Estou com um S-word na cabeça. Me lembra um pouco a questão da inteligência artificial, né? Me lembra um pouco a ideia do machine learning, né? A inteligência artificial, ela vai se dar, de fato, quando ela cria a consciência de si. E aí, tem um neurocientista brasileiro, Siddhartha, Siddhartha Ribeiro, se não me engano, que me fez uma pergunta agora recentemente no programa Provocações, com o Marcelo Tais. Tem no YouTube, quem quiser dar uma olhada aí, Siddhartha Ribeiro. Ele fez uma questão tão psicológica e filosófica que me deixou com medo. Como que a inteligência artificial e os robôs são um fato? Sim. É uma questão de... Não é uma questão de si, é uma questão de quando. Eles já estão aí, estão chegando. A inteligência artificial, etc. A consciência, né, e tal. A singularidade. Como é que a gente vai ensinar a inteligência artificial a nos respeitar e nos amar se a gente não faz isso? Se a gente não conseguiu ainda, né? Tipo, como é que vai ser feito isso aí? Como é que a gente programa isso? Como é que a gente faz isso? Porque, recentemente, a gente teve a inteligência artificial da Microsoft, que é a Cortana. A inteligência artificial da Cortana, ela foi colocada no Twitter, não deu nem um mês, ela já era racista, homofóbica, xenófoba. Exato, ela é um espelho, né, da humanidade. Porque ela começou a replicar e tal, né? E aí a gente pode voltar, essa questão do espelho, para a relação do Sandman com o Corinto, que é, de alguma forma, a mesma relação, no cristianismo, de Deus com o Lúcifer, né? Com o Estrela da Manhã. Eu gosto de pensar na ideia que Jesus tem um irmão. Esse irmão se chama Lúcifer. É aquele que é o filho, um filho preferido, né? Que, em graus diferentes, né? Tem uma relação ali de proximidade, né? Muito interessante, assim. E aí, quando... E na psicologia junguiana, é a questão da sombra também. A sombra. Do self com a sombra. Esse relacionamento. Muito bom. E quando a gente tem esses embates de texto, né? De palavras ali, o Sandman, ele age muito como psicólogo. É impressionante, né? Você tem ali o episódio em que ele vai tirar o fantasma e vai fazer a menina que está lá, esqueci o nome dela, que está grávida, para acordar. Isto não é saudável para você. Isso tem que acabar. Você não pode fugir do luto. Isso tem que acabar. E aí, quando ele fala também para o Serial Killers, né? Vocês vivem no mundo de ilusão. Vocês vivem em um mundo de fantasia onde essa verdade, essa fantasia, esse sonho de vocês, vocês têm sempre razão. Vocês sempre são as vítimas. Pois bem, eu vou tirar esse véu de vocês. Vocês vão ver o que vocês são. Vocês não são vítimas. Vocês não têm sempre razão. E vocês vão ver toda a dor que vocês causaram. Cara, isso é muito terapêutico. Desenrola isso aí, cara. Olha, realmente, né? Eu não tinha pensado por esse lado. Porque no segundo arco, o Sandman, ele está com esse olhar diferente já para a humanidade, né? Depois que ele teve ali, conversa com a irmã. Então, ele realmente tem esse olhar. Até pelo... Essa cena do Serial Killers que você está falando é muito tocante, né? Que eles vão para o carro, começam a chorar. Eles começam a entrar em contato ali, realmente, né? Com o... Talvez o eu criança ali, né? O eu que foi traumatizado inicialmente. E que desenvolveu ali o transtorno de personalidade. Olha, eu vou te ser sincero. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu acho que aqui, voltando àquilo que você tinha me falado, né? Que ficou confuso. Realmente, precisava ter terminado a primeira parte ali no episódio 6. E dado um tempo para você entender. Até as mudanças do personagem, né? Para o segundo arco. Isso ficou muito claro, né? É verdade, cara. Ele mudou essa perspectiva. Ele ficou muito mais em conexão ali com a humanidade. Com a psique em si, né? E tem um processo de cura, de alguma forma, né? Porque é uma vergonha para ele ser capturado pelos humanos. A desejo até coloca isso, né? Mas quando você tem um episódio sobre suas asas. Querendo ter contato com a humanidade. Ao mesmo tempo com a amizade. Ele deixa um pouco de ser o ressentido. Que ele era até ali, né? Porque até ali ele foi o aprisionado pela humanidade. Ele desconfia da humanidade. Etc, etc, etc. Ele tem até dificuldade. Ele tem até problema de aceitar um novo corvo. Por conta do luto, né? Do seu primeiro... Primeiro não, mas do corvo que aparece na série ali, né? Então, você tem um... Inclusive, até em termos de imagem, assim. Ele ganha mais cor, né? Ele estava mais pálido na primeira parte, né? Ele ganha mais sangue. Sei lá, ele fica mais humano. Literalmente, quando ele está dando comida para os pombos e tal. Então, é importante para que ele possa entender o arco da Rose Walker. Ele ter essa proximidade com a humanidade, né? Com aquilo que ele nasceu para servir, de alguma forma. Foi criado para servir, né? De alguma maneira, né? Só quero dizer que esse segundo arco, apesar de ter sido um pouco mais fraco, né? Que o primeiro... Agora que a gente está conversando sobre, eu acho que eu estou gostando um pouco mais. Estou melhorando a série. Estamos melhorando a série. Isso, isso, isso. Ajude o Filodoxy a continuar crescendo. Essa é a nossa chave PIX. Considere o clube de membros. E muito, muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado, sempre.